E olha, logo mais New G7 da Gontígio, de São Paulo para Belo Horizonte, saída 8 horas. E olha, chegando o LD da Pássaro Verde, vai fazer a linha BH Viçosa. E Gontígio, de Foz do Iguaçu para Belo Horizonte. E o que é 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 Olha aí, Santa Fé, transportes de Ouro Branco para Belo Horizonte. E Gontígio, de Vitória para Belo Horizonte. E Rio Negro, a serviço da Transmoreira, de Belo Horizonte para Carmo da Mata. E corrija se estiver errado, tá, gente? Parece que é isso mesmo. Carmo da Mata, C da Mata, Conceição da Mata. É forte, Brasil. É isso aí. E olha só, gente, Águia Branca, Neu G7. De Belo Horizonte para Conceição da Barra. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E saindo agora um Cometa De Belo Horizonte para Sorocaba E Pássaro Verde, de Belo Horizonte para Ribeirão Preto. E chegando pelo embarque, Série 2, de Belo Horizonte para Itamarandiba. E mais um Águia Branca, Belo Horizonte e Conceição da Barra. Olha! Gente, interessante assim! Belo Horizonte e São Paulo, a serviço da Cometa. E saindo o Piccolo Tour, Piccolo Tour, isso mesmo, de Belo Horizonte para São Paulo, é o serviço da Cometa, ah não gente, é BH Campinas, é o serviço da Cometa, e Gontijo chegando para embarque, de Belo Horizonte para Januária. E viação Cometa, de Belo Horizonte para São Paulo. 18.500. 18.000 Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a serviço da cometa.